Olá, novos humanos, e a todos aqueles que chegam eventualmente a este vídeo. Esta coletânea está na hora de saber, independente do interveniente que estiver falando, foram mensagens transmitidas a partir de 2005, e tratava-se de um trabalho energético de preparação do planeta, ou melhor, da humanidade, com a finalidade de atingirmos a massa crítica necessária para a transição planetária. As previsões de eventos planetários envolvendo os elementos são importantes que sejam citados para a comprovação de muitos que se efetivamente ocorreram, e de outros tantos que foram evitados em função da mudança energética atingida por certa percentagem da humanidade. Não se trata de uma mensagem amedrontadora, pois já superamos esta fase com relativo sucesso, mas enfatizo a importância em conhecermos todo o processo pelo qual passamos todos, assim como o amor e zelo com que fomos preparados com a devida orientação e protocolos energéticos que nos foram amorosamente ministrados pelos seres multidimensionais que participaram deste trabalho. Embora o objetivo já tenha sido atingido, sempre haverá a possibilidade de ganho por muitos que ainda não atingiram a meta final, que, como diz Maria, poderá ser feito até o último minuto. Que cada um sirva-se deste material e encontre sua libertação. Saudações! Tá na hora de saber Coletânea de Anael Anael, 16 de setembro de 2010 Eu sou Anael Arcanjo Bem-amados filhos da luz, bem-vindos a este espaço. Recebam a minha gratidão por sua presença. Eu vou, hoje, deixá-los colocar-me as questões que lhes convier, a fim de ajudá-los onde vocês têm necessidade, aí onde existe em vocês, em seu caminho, questionamentos e perguntas. Então, eu os escuto. Pergunta Poderia falar-nos novamente da confiança e da fé? Bem-amado, a fé é superior à confiança. Evidentemente, tudo depende de para que ela se dirige. A confiança pode ser voltada ao interior ou ao exterior. Assim, existe uma confiança em si, uma confiança na vida, como existem confianças em outras pessoas. A fé não viria ao espírito de um humano falar de fé em outro ser humano. A fé é um processo místico. A confiança é uma polaridade da energia voltada para um ato em relação a uma situação, a uma pessoa ou a um elemento interior. Com relação à transformação que vocês vivem atualmente, nem a confiança nem a fé são suficientes, mas a fé é superior à confiança. Agora, isso se dirige de maneira diferente às circunstâncias exteriores ou interiores, em relação com esses dois termos. A fé é um processo de adesão mística, de adesão a conceitos e, infelizmente, o mais comum, de adesão a crenças. Ora, a crença não é a experiência. A crença permite-lhes desenvolver certo número de sistemas específicos que depende, como sempre, do mental. A confiança é um dado mais material que, no entanto, às vezes, torna-se superior à fé no que concerne as atividades humanas. Tudo depende do que se fala. Hoje, mais do que nunca, a fé deve ser transcendida pela noção de experiência. Se a fé flui de um sistema de crenças, ela para nada serve. Se a fé flui de sua própria experiência, ela não é mais a fé, mas ela é diretamente sua experiência. A experiência é descondicionante. Ela os descondiciona da crença. Ela os faz aceder à sua liberdade. Ela os faz aceder à existência, estado de ser. Ao passo que a fé, contrariamente ao que alguns de vocês podem ainda pensar, a fé nada é sem o amor. A fé nada é sem a vibração. A confiança é um ato de energia voltado, eu repito, para o interior ou para o exterior. Como tal, ela não é absolutamente ligada à noção da fé, pois a confiança é algo que se obtém ou que se dá, em função de certo número de elementos que podem ser julgados ao nível do mental. Não confundir, contudo, com o que eu denominei durante muito tempo o abandono à luz. O abandono à luz não deve ser um ato de fé. Não deve ser, tampouco, um ato de confiança. Mas, bem mais, um mecanismo preciso ao nível da consciência. A fé, como a confiança, não evita o medo. O abandono à luz, ou toda forma de abandono, é uma doação de si que transcende o medo. Pergunta Eu pratico a energética ao colocar-me no serviço. Por que minha atividade para? Bem amada, todos os seres humanos engajados em um caminho para sua unidade, que estavam previamente no serviço, mesmo o mais dedicado à luz, em ressonância com a energética ou com os cuidados, quaisquer que sejam, mesmo os mais terrestres ou os mais inspirados, estão necessariamente ligados ao princípio de dualidade e de causalidade. O acesso à existência e à ativação das coroas radiantes faz, de maneira inexorável, parar esse princípio de cuidados energéticos ou de cuidados terrestres, porque há, através do acesso à unidade, uma transformação essencial que os faz passar da lei dualitária à lei unitária. E na lei unitária não existe espaço para o serviço conforme a dualidade. É tão simples assim. Há, portanto, uma redistribuição dos papéis atribuídos, ou que se atribuem a si mesmo, na vida humana, no instante em que as coroas radiantes estão efetivamente ativadas e vibrantes. Naquele momento, os modos de funcionamento anteriores não podem mais existir, simplesmente. Não há, portanto, bloqueio, mas há, portanto, uma lei de atração e de ressonância, que vive os sentimentos unitários ligados à consciência da liberdade. Como poder ainda descer na dualidade, mesmo no sentido do serviço? Isso é totalmente antinômico. Pergunta. Como viver essas fases de transição e aceder à abundância? Bem amada, vivendo a unidade, a lei de atração e de abundância manifesta-se espontaneamente. Ainda é preciso soltar o que é tido na dualidade para aceder ao que é oferecido na unidade. Isso passa para alguns de vocês e isso passará sempre por um mecanismo de abandono à luz, que diz respeito também, às vezes, ao abandono de modos de funcionamento dualitários. Não há que se colocar a questão do como, porque, uma vez que o processo de abandono à luz é realizado, pelas atividades que lhes são pedidas para não mais exercer, porque, de todo modo, não há mais ninguém. Naquele momento, as coisas instauram-se na abundância, no que é necessário para a evolução de seu caminho. Em resumo, isso faz parte do fenômeno de confiança, uma vez o abandono à luz vivenciado. Naquele caso, a ausência de confiança na unidade impede sua liberação da unidade em todos os seus caminhos de vida, pessoal, profissional e afetivo. Parece-me que Cristo efetivamente disse, será que o passarinho preocupa-se com o que vai comer amanhã? Colocando-se na lei da unidade, no aqui e agora, ic e nunc, como eu o disse àquele a quem eu guardo, no ic e nunc, vocês são colocados entre o alfa e o ômega. Entre o alfa e o ômega, vocês seguem a vibração de Cristo, do mestre da luz. Naquele momento, nada de desagradável pode acontecer. Nada pode faltar nesse caminho. As circunstâncias da magia, da atração e da lei de graça manifestam-se, então, plenamente. Nada há a temer. Há apenas que deixar estabelecer-se a lei de atração e de ressonância, a fluidez da unidade e a sincronia. Pergunta Eu tenho dificuldade para perguntar ao meu coração por que a vibração não é permanente. Bem, amada, quando a vibração não é permanente, o que se deve fazer? Colocar a questão e esperar a resposta do coração. Eu não falo da permanência do estabelecimento da coroa radiante do coração, mas, bem mais, da resposta do coração no momento em que a questão é colocada. O que é, independente da coroa radiante, na vida habitual? Submeter a vibração de uma questão ou de uma escolha de vida à coroa radiante do coração, obter-se-á necessariamente uma resposta, qualquer que seja a regularidade ou a irregularidade da sua estabilidade em seu coração. Pergunta Bem, amado, exceto por razões fisiopatológicas inerentes a um corpo humano, o mais frequente, isso corresponde à ativação da criação do antacarana, que se traduz por flutuações de sons ou, como você diz, o ouvido tampa, que deve destampar com sons específicos. Existem, de fato, sete sons que traduzem a construção do antacarana e o acesso ao samadhi. Pergunta Como viver o princípio da reversão ao nível da personalidade? Bem, amado, nós reingressamos também, por meio dessa questão, ao princípio essencial do abandono à luz. Vocês devem aceitar, uns e outros, que atualmente coexistem em vocês, duas consciências, uma que é limitada e a outra que é ilimitada. Consciência do ego, consciência da existência, estado de ser. Vocês basculam de uma para a outra. Nós temos insistido nesse período que vocês vivem no fato de oscilações de cólera, de impaciência, de basculamento e de oscilações de um polo a outro. Isto é o aprendizado que vocês realizam nesse momento. O simples fato de colocar essa questão faz parte do aprendizado. Mas eu não posso fazer o aprendizado em seu lugar. Isso participa incontestável e indiscutivelmente do abandono à luz. A problemática é que o ser humano, quando ele coloca essa questão na personalidade, pergunta como se desembarassar da personalidade. Mas vocês não podem desembarassar-se da personalidade. Quanto mais vocês lutam contra, mais ela se fortalecerá. Há apenas um modo de realizar essa questão. É mergulhar na vibração da existência, na coroa radiante do coração. Não há outro, uma vez que a ação e a reação são de maneira infinita, ligadas à personalidade. Pergunta. Atualmente, é importante enraizar-se em um lugar? Bem amada, o melhor lugar de enraizamento é você mesma e permanecerá sempre você mesma. Alguns seres encontram-se nos lugares e não se movem mais. Outros não têm mais lugar e tornam-se, eu diria, trovadores ou itinerantes ou peregrinos. Cada um tem um caminho diferente e esse caminho é o que é, hoje, o melhor para essa pessoa e não para outra. Assim, alguns permanecem na cidade. Assim, outros permanecem no isolamento. Outros permanecem, enfim, em grupo. O que acontece na lei de sincronia e de abandono à luz é que as circunstâncias de sua vida podem mudar em tudo, a fim de fazê-los fluir ao que é necessário e correto para você. Não há, portanto, que se contrariar ou decidir outra coisa que não o que se estabelece sob a lei de sincronia. Não temos mais perguntas, agradecemos. Bem amados filhos da luz, que a graça da luz preencha-os. Eu lhes agradeço por sua acolhida e eu digo certamente, até breve. Que a paz esteja em vocês. Que a paz esteja em você.